Boa noite, Michele. Um abraço pra todo mundo ligadinho no Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians treinou agora há pouco. Debaixo de muita chuva, a rapaziada tá pegando duro, forte no batente. Não é tempo de relaxar, mesmo com o título nacional encaminhado. Corinthians que será campeão brasileiro pela sexta vez. O primeiro foi em 1990 e eu estava lá no Morumbi lotado de corintianos. Gol do Tupanzinho. Treinamento que contou com as voltas de Wendel e Fagner. Laterais que andaram com lesões no departamento médico. Eles trabalharam de forma isolada, correndo em volta do gramado. E podem ser relacionados pro jogo de sábado contra o Curitiba. A CBF confirma mesmo, o Corinthians jogando no sábado, o Atlético Mineiro no Corinthians. Elias certamente será escalado como titular. Cumpriu a suspensa automática na partida passada e retorna à equipe principal. Deverá ser confirmado pelo técnico Tite ao longo desta semana. O Corinthians que, como você disse, precisa de uma vitória no sábado para comemorar o título no domingo, no sofá. Desde que vença o Curitiba e o Atlético Mineiro não ganhe da equipe do Figueirense em Florianópolis. A sequência de jogos do Corinthians apresenta a Coritiba no sábado, depois o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, o São Paulo em Itaquera, logo depois o Esporte no Recife e a última partida do Corinthians no ano de 2015, diante do Havaí, também em Itaquera. Ingressos esgotados para os dois próximos jogos do Timão na condição de mandante. Portanto, ingressos já estão vendidos, casa cheia, mais de 40 mil pessoas para sábado, contra o Coxa e diante do Tricolor, no dia 22, Michelle. Eu volto daqui a pouquinho com a entrevista coletiva do Renato Augusto, que vai falar ao vivo no Gazeta Esportiva. E vai fazer o campo do coletivo do Renato Augusto. O que você faz para controlar se você é um cara ansioso ou não? Você tem que esperar esse jogo virtual, alguma coisa de relaxar e ficar distraindo o momento inteiro, praticamente consigo. Eu acho que eu estava mais ansioso para o jogo do Atlético. Esse jogo, eu estava um pouco mais ansioso, foi para jogar logo. Então, ninguém me acalmar ouvindo minha música, ouvindo meus seriados, porque se você ficar pensando muito no jogo, é um cara que me torta. Então, nesse jogo, eu realmente estava um pouco mais... Ah, vou colocar assim meus seriados. Como eu estou viciado nisso, eu estou... Eu acho que assisti bastante agora nessa concentração. Pô, eu assisti uma temporada e meia, só nessa representação. Então, como a gente vive num hotel, tem que estar sempre fazendo alguma coisa para poder passar o tempo e virar o jogo. O Renato, com essa campanha do Corinthians, é de certa forma abroxante comemorar o título, possivelmente domingo, no sofá? É, eu falei que não é abroxante porque não tiro o brinde de uma campanha como essa. Mas, claro, o que a gente queria é levantar a taça junto com o torcedor, assim que acabar o jogo. Mas, como eu falei, aqui eu acho que a gente tem que ter uma vitória, uma vitória nossa, o seu batalhete. Não colocaram a datação dos jogos. O Tite pediu para vocês não darem volta olímpica no sábado, mesmo se o Corinthians meter 10 a 0 no Curitiba? Não, não falou nada. Não comentou nada sobre isso. Na verdade, eu também nem sabia. Fui perguntado hoje um pouco mais cedo. Como eu falei aqui, eu sou contra. Eu acho que você tem que primeiro respeitar o Curitiba, respeitar o Atlético. Então, realmente, vamos dar uma volta ao jogo quando for campeão. Renato, tudo bem? Tanto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua preparação. Uma informação que você tem feito no Curitiba, você tem feito um trabalho. Tem jogadores que ficaram hoje na academia, entre eles o Renato Augusto. Além do Renato Augusto, não vieram para o campo o Wagner Lobby e Jadson, fazendo um condicionamento físico na academia, nas partes internas aqui do CT, do Parque Ecológico. E uma baixa de última hora, que foi o goleiro. O Cássio passou mal, comeu peixe. O peixe não desceu redondo, frutos do mar. O Cássio está aqui no clube, está aqui nas dependências do CT, mas também não trabalhou. Amanhã, Cássio deve estar melhor e, possivelmente, treinando à tarde com os demais companheiros. O CT do Corinthians, que será emprestado à seleção brasileira. A seleção brasileira tem jogos importantes contra a Argentina e Peru, pelas eliminatórias, segunda rodada das eliminatórias sul-americanas. O Brasil chega em São Paulo no domingo, fica concentrado num hotel pertinho do aeroporto de Guarulhos, próximo também ao CT do Corinthians, treina por aqui segunda e terça-feiras. E na quarta, o trabalho será na Arena Corinthians. São as informações do Timão, campeão brasileiro de 2015, que pode ratificar o título matematicamente no domingo à noite, para os amigos do Gazeta Esportiva.